Para encerrar o final de semana do show, lá está começando a nova fonte em Minas Gerais para o aniversário da cidade. Confira agora os melhores momentos de tudo que rolou por lá. Minas Gerais 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Só quem vai ficar feliz no jogo gigante Boa, boa 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 Boa